Oi pra todo mundo que acompanha o canal. Bom, gente, tava aqui gravando um vídeo aqui de comprinha de coisas pro ateliê e falei, eu preciso dar um recadinho que eu preciso pôr no canal urgente. E é o seguinte, bom, gente, primeiro, eu tenho um número que eu divulgo desde quando eu vendi a Tapu Air, que é do meu WhatsApp, quando eu pegava encomenda, eu não estou pegando encomenda do ateliê, tá? Não dá, nessa pandemia não tem como, tem hora que as lojas fecham e fica uma confusão, sabe? Faltou material, eu tô com coisas pra fazer, não dá, mas assim, quando o cliente precisa falar comigo, quando alguém compra a máquina com o Anderson quer tirar dúvida, é nesse número que as pessoas me procuram. Eu tinha um outro número que eu comprei quando eu mudei pra Curitiba, só que eu nunca coloco crédito, porque eu só usava pra usar WhatsApp, coisa assim, e eu nunca colocava crédito, tanto que eu perdi o número. Quando deu esse problema no meu celular, que eu tive que trocar de celular, eu perdi o número, porque quando eu fui cadastrar o WhatsApp nesse celular que eu tô agora, que é do meu esposo, e eu troquei com ele, eu perdi tudo, 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 tudo que eu tinha, inclusive o WhatsApp. E aí, quando eu fui colocar, deu que o meu número tava bloqueado, provavelmente eu tava usando ainda porque não tinha desinstalado, mas quando eu saí eu não consegui entrar de novo, entendeu? E aí, gente, eu perdi muita coisa importante, inclusive, conversas de cliente. Se for alguma coisa muito importante, eu vou deixar o número, vocês entram em contato com esse número. Se você já fez alguma encomenda comigo e tá esperando eu fazer essa encomenda, por favor, por gentileza, entre em contato nesse número, mesmo que foi nesse número que vocês conversaram, confirma sua encomenda. Eu quero pedir muito pra uma cliente que eu tenho aqui em Curitiba, que fez encomenda de umas cadernetas, inclusive uma tá aqui já prontinha, tudo paga, gente. Entra em contato comigo, por favor, que eu perdi seu número e eu não sei como falar com você. Então, eu tô te aguardando nesse WhatsApp que vai tá aqui embaixo pra gente combinar tudo certinho, tá bom? E eu quero pedir também pras clientes que estão aguardando eu fazer a encomenda, as que já encomendaram lá atrás, pra poder confirmar sua encomenda nesse número. E esse número, gente, eu não tô conseguindo responder todo mundo. Então, meu esposo tá confirmando tudo, ele tá me ajudando, porque senão eu não dou conta, gente. É muita coisa. Infelizmente, eu queria dar conta de tudo, dar atenção pra todo mundo. Nossa, gente, de coração, de verdade mesmo. Se eu pudesse, eu sentava e conversava horas com todo mundo. Mas se eu fizer isso, ou eu não trabalho, ou eu não cuido da minha casa, ou eu não faço nada. Porque às vezes é muita dúvida, muita coisinhas, assim. E o que eu posso? Eu ajudo, mas infelizmente eu não consigo. Se eu fico parando o tempo todo, nada rende, entendeu? Então, esse número tá com o meu esposo, ele tá me ajudando a responder. Mas se for alguma dúvida, quem comprou máquina com o Anderson, ele sempre me passa, eu sempre respondo. Então, pode ficar tranquilo. Falar, eu comprei máquina com o Anderson, a Mariana não vai me ajudar. Vou ajudar sim, pode falar nesse número que eu ajudo, tá? Se eu puder, se eu souber, com certeza eu ajudo sim. E é isso, gente. É mais esse recadinho pras minhas clientes, pro pessoal. E falar que aquele número que eu tinha de Curitiba, eu não tenho mais. E eu peço desculpa se tinha alguma... Gente, tinha tanta coisa naquele celular que eu perdi, que eu nem sei o que falar pra vocês. A vontade era sentar e chorar horas, sabe? Perdi foto dos meus filhos, perdi muita coisa, muita coisa. Mas eu não posso fazer nada. Se eu quisesse continuar trabalhando, a opção que eu tinha era pegar o celular do meu esposo e tá fazendo isso que eu tô fazendo aqui com vocês, tá bom? Então, eu peço mil desculpas. A minha ausência também, porque tudo aconteceu devido a isso. Tanto o meu esposo tá com o celular ruim lá com ele. Tanto que quando ele precisa de uma coisa importante, tipo fotografar alguma coisa, ele pega esse aqui pra fazer, pra mandar foto do curso dele, dos trabalhos. Ele pega aqui, porque lá não tem condição. E assim, gente, assim a gente vai levando, né? Eu vou comprar sim uma câmera pro canal. Eu vou... Ah, gente, sonhos a gente tem. Eu fiquei muito triste com a minha ausência, porque eu me cobrei demais. Eu tava me esforçando muito, o canal crescendo muito. E eu fiquei bem frustrada por tudo que aconteceu. Não vou mentir não pra vocês. Chorei. Eu ficava triste. Mas, ó, eu tô ficando triste. Tipo assim, até vem, sabe? Porque eu lembro, teve um dia que eu sentei ali pra gravar o vídeo pra vocês. Eu gravei duas vezes o passo a passo do pano de prato. Quando eu ia assistir o vídeo, gente, vocês não fazem ideia, não. Mas, enfim, vai dar certo agora. Esse celular aqui tem a imagem muito melhor que o outro. Agora vocês vão conseguir ver. E eu peço mil desculpas. Tem gente que fala, ah, eu queria mais vídeos assim. Gente, se eu pudesse, eu falaria... Nossa! Era tudo que vocês me pediam, eu estaria fazendo. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Minha vida é muito louca. Tipo assim, eu não consigo. Eu não sou no mesmo ritmo que muita gente. Mas, enfim, o que eu faço, eu faço de coração. Eu peço desculpa por ter falado que ia estar sempre aqui. Sabe quando parece que era pra acontecer isso? Não sei, gente. Eu não sei explicar. E eu não posso falar que eu tirei um tempo pra descansar. Que não foi, sabe? Não foi. Então, tipo, eu peço desculpa mesmo. Porque de coração eu queria estar aqui junto com vocês. E, principalmente, ter atendido todas as clientes que aconteceu de ter fechado as lojas, não conseguir entregar nada no prazo, ter perdido contatos importantes. Então, eu peço desculpa pra todo mundo, tá bom? Mas o outro número que eu usava vai estar disponível pra vocês poderem estar tirando alguma dúvida, ou que eu puder ajudar, tá bom? Então, é isso. Esse é o recadinho que eu tinha pra vocês. Eu sei que muita gente tá brava comigo. Mas é isso, tá bom? Eu peço desculpa mesmo de coração. E vou tentar me esforçar bastante agora. Inclusive, tá aqui os panos agora pra gente fazer o passo a passo da semaninha de novo. Quando aconteceu aquilo, eram os panos que eu tinha. Os panos acabaram, as lojas fechadas. Não tinha como eu gravar de novo. Eu falei, meu Deus do céu, o pessoal vai me matar. Mas, nessa pandemia, tudo muito louco, gente. Às vezes a gente precisa das coisas e não tá disponível. Mas é isso. Eu agradeço de coração quem tá aqui. Quem tá assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que é porque eu gosto muito de mim. Tenho certeza também que, às vezes, é cliente que confiou no meu trabalho. Então, esse vídeo é pra vocês mesmo, pra tá esclarecendo, tá bom? E bola pra frente. Não quero mais falar disso em outros vídeos. Eu nem queria falar disso nos vídeos, entendeu? Mas eu me senti que eu precisava dar uma satisfação pra vocês. Então, é isso. Um beijo e aguardo os próximos vídeos aí, que agora eu voltei, tá bom? Vou me esforçar bastante, eu prometo. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo.